Fala, meu povo! Tudo bem? Aqui é o Adriano Guimarães e num formato diferente, num posicionamento diferente aqui na sala, vou fazer pra vocês um vídeo onde eu analiso todos os lançamentos mais relevantes da perfumaria importada masculina de 2022. Ou seja, um ranking, uma avaliação dos melhores e dos piores lançamentos dos perfumes importados masculinos deste ano de 2022. 2022, né? 2022. Beleza, galera? Sem mais delongas, já tô aqui com o meu computador, eu vou fazer isso sem telefone na mão, porque eu acho que o computador fica mais prático, mais rápido, né? Então eu quero que, apesar de serem muitos perfumes, esse vídeo seja mais enxuto. Vamos lá? Então, antes de começar, não preciso nem pedir like, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa o like, ajuda o tio cheiroso, inscreve também pra gente chegar aí nos 100 mil inscritos, tá quase lá, dependendo de vocês, pra gente conseguir cada vez mais alcançar esse sonho tão esperado, tá bom? Então, vamos lá, então, fofocar um pouquinho a respeito desses perfumes masculinos aqui. O primeiro é o Gentleman eau de Parfum Reserve Privé. Ah, só uma observação. Todos esses perfumes estarão descritos aqui na descrição e no comentário fixado também. Então, caso você não entenda algum nome, eu até viro o computador aqui, não tem problema nenhum, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Gentleman eau de Parfum Reserve Privé. Tá? Olha, eu gostei demais desse perfume. Pra mim, ele foi, assim, a melhor das surpresas de 2022. Um perfume muito completo, bem restrito, é verdade, né? Mas ele surpreendeu pela qualidade e ele acabou indo pra um caminho que eu não esperava, um caminho bem exclusivo, um perfume muito poderoso. O próximo daqui da lista é o Acre de Gio, né? Eau de Parfum. Olha, eu particularmente gostei muito dele, tá? Só que, pra mim, é uma fórmula que eu já imaginava. Pra mim, ele seria um substituto do Acre de Gio, Essenza ou Etchenza, né? Que já existiu e deixou muita gente ofa. Ó, Acre de Gio, Etchenza. Só que agora é com a cara de Acre de Gio ou de Parfum. Então, de cheiro, pra mim, não inovou em nada. É notório que ele é um perfume mais presença. Só que ele inovou mesmo é na sustentabilidade. Ele é o primeiro perfume da Armani recarregável. Então, você compra o frasco, você tira ali o colarim, compra a essência pronta. Tem que ser tudo do jeito que a Armani vende. Você coloca lá aquela pipetinha, né? Aquela mamadeirinha, dispensa o perfume completamente dentro do frasco, tampa de novo e continua usando. É uma forma de você economizar na quantidade de frascos descartados na nossa atmosfera, não, na nossa atmosfera, não. Na nossa natureza, tá? Porque, realmente, é uma coisa que pouca gente pensa. É muita gente comprando perfume e esses perfumes vão pro lixo. e vidro é um material difícil de reciclar. Demora pra reciclar. Boa sacada. E é uma tendência que, inclusive, ela vai estar em alta em 2023. De 2023 em diante. Então, o perfume que é bom, não inovou em nada. Só na sustentabilidade e nas embalagens. Teremos, inclusive, perda de boas embalagens, tá? Porque pra você ter um perfume mais prático, um frasco bonito, vai ser um pouco complicado, né? O próximo aqui é o Dior Homesport 2021, ou 2022, né? Eu, inclusive, peço aqui perdão aos deuses da perfumaria por ter cometido tamanho pecado em dizer que esse perfume era um pão com ovo. Porque eu experimentei ele com calma. E aí, meus queridos... Nossa senhora, é bom demais. É bom demais. Vocês não estão entendendo. Muito bom. Pra mim, é um dos melhores lançados nesse ano de 2022. Fácil. Fácil, fácil, fácil. O Dior Homesport, nova versão, ok? Uns chamam de 2022, outros chamam de 2021. Pra mim, é 2022 e, cara, ficou simplesmente incrível. O elemi dele com o Olíbano, né? Deixou ele com aquele aspecto incensado que o Dior Homesport antigo tinha e com um toque meio selvagem, sabe? Cara, ficou lindo. Ficou lindo, lindo. Eu peço perdão aos deuses da perfumaria que eu falei besteira. Foi uma blasfêmia que eu falei. Perdoe-me, por favor. Esse perfume é bom demais. Então, grata surpresa. Próximo lançamento, bem mais relevante também, é o Le Beau Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Tá? É o Le Beau Le Parfum. Esse daqui. Perfume feito pra molecada. Perfume que tem aquele cheiro de coco, né? Com um DNA de Le Mal. E, honestamente, não é o tipo de fragrância que me apetece. Mas é um perfume muito bem construído. Não faz o meu tipo, mas é um bom lançamento. E, certamente, vai vender bastante aí. Rapaziada vai gostar bastante. Muito mesmo. Pra baladinha, pra um barzinho assim. Ele é bem agradável. Próximo aqui, gente. Ah, esse é bom. Esse eu gostei. E tem gente que cornetou ele aí. Mas, enfim, né? É o Terre d'Hermesse O'Givré. Ou O'Givré, né? Gente. Ele tem uma das melhores aberturas cítricas que eu já senti na perfumaria designer. Não na perfumaria de nicho. Nicho tem outros. Mas, de designer, esse cara aqui, ele é fantástico. Vou experimentar esse perfume. Fiquei feliz demais. Aqui, ó. Terre d'Hermesse O'Givré. Ele é gelado. Cítrico. Ele chega a dar até gosto na boca. Tamanha é a sua apresentação cítrica. Mas, muito confortável. Depois, vê um toque, assim, de zimbro, sabe? De gintônica. Nossa, cara. Esse perfume é muito bom. Muito bom, muito bom. Ele é meio metálico. Meio... Cara, é lindo o perfume. Eu gostei demais. E teve um desempenho até bom na minha pele. Gostei. Aliás, a linha Terre d'Hermesse, toda, é muito boa, né? Desde o tradicional até, pô, o O'Givré, que foi lançado agora. Não tem muito o que dizer, né? Excelente lançamento. Eu coloco ele aqui no top. No ranking dos perfumes mais bem avaliados do ano. E lançados, tá? Ele é muito legal. Próximo é o One Million Elixir. Apesar de eu não gostar de One Million, vocês sabem disso. E praticamente de nenhum dos seus flunkers. O Elixir é um bom perfume. Até porque eu acho que ele não parece o Amílio. Deve ser por isso que eu achei um perfume mais interessante. Cara, ele é legal. Ele funciona bem pra balada. Apesar de eu achar que tem outros perfumes que batem de frente com ele. E ele fica aí numa posição, né? Uma faixa de preços meio complicada. Porque ele tem uma concentração. O Elixir, que seria um Pure Parfum. Não que o outro não fosse. Mas eles mudaram um pouco a forma. E é um bom baladeiro, tá? Bom baladeiro. Apenas um perfume pra balada. Se você usar esse perfume pra poder trabalhar. Meu amigo. Me ajuda aí, né? Então, One Million Elixir é um bom perfume para balada. Pra sair à noite. Pra se usar à noite. Não usem esse perfume de dia. Pelo amor de Dada Maravilha. Me ajuda aí. Próximo, mas foi só falar. Azarro, The Most Wanted Parfum. O próprio. E ele capricha na banhinha de Bourbon e alguns acordes amadeirados. Tal qual, assim, o One Million Elixir tem também. Aqui está ele. Um lançamento que chegou aí cercado de expectativas. Muita gente... Opa! Meti o pé aqui. Muita gente bajulando ele. E eu entendo todas as paparicagens a respeito do perfume, né? Que ele é bem interessante mesmo. Vou pegar um negócio aqui. Esse plástico que eu estou enchendo no meu saco. É o plástico do perfume. Olha. Bons perfumes eles merecem boa cotação. E o Most Wanted Parfum, apesar de ser um perfume doce. E vocês saberem que eu não gosto de perfumes doces. Ele é um doce que eu usaria. Embalado. Aí dá pra usar. Agora, galera aloprar aí e querer usar esse perfume a todo momento. Tem assinatura? Hum, não. Mas é um belo lançamento. Um dos melhores de 2022, sem dúvida. O próximo é o Armani Cold Parfum. Já na nova apresentação, a Armani deu agora pra criar frascos recarregáveis. E o Armani Cold Parfum foi exatamente pro mesmo caminho. Perfume muito bom. Muito bom. Mas não tem como você esperar algo de muito novo, assim, não. Então, um desempenho maravilhoso, né. Um perfume que é da linha Cold. Você sabe que ele é um Armani Cold. Mas é um Armani Cold. Basicamente. Então, não tem como você esperar muita coisa. E sentir, meu Deus, nossa, é uma super inovação. Uau, caramba. Esse perfume é o pique das galáxias. Não. É um Armani Cold. Uma super concentração. Realmente desempenha muito bem. Tem um toque de íris a mais também, que faz o perfume se tornar diferenciado. E, assim, ele é bem legal mesmo. Muito elogiado. E as pessoas têm gostado bastante. Ok? Ele é bem legal, mas é um Cold. Então, não espere muita exclusividade dele. Mas é bom. Muito bom. Bom lançamento. Próximo é o Light Blue Porron, de Dolce & Gabbana. Flunker Italian Love. Love, né. Experimentei ele. Achei ele até um pouco diferente do tradicional. Eu achei que eu teria um perfume com aquele ardidinho gostoso, o tradicional. Mas acabou que eu não tive muito dessa sensação, não. Ele, ó. Bom. Mas eu acho que ele seria bom, assim, mais aceitável em colecionismo. Se você gosta da linha Light Blue, é bom comprar pra ter ali na coleção. Mas como sendo um bom lançamento, não. É bom, mas, assim, dispensável. Tá vendo? Próximo aqui é o Narciso Rodrigues Forim Bleu Noir Parfum. Eu conheci todas as versões do Bleu Noir. O tradicional EDT. O Eau de Parfum, que é um outro perfume. E o Parfum, que é outro perfume completamente diferente. Que de Narciso Rodrigues, que de Bleu Noir, na verdade, não tem nada. Esse daqui. Ele acabou se tornando um John Homme, um Valentino Homo. Porque tem íris, uma íris bem viva no perfume. Então, não esperem cheirinho de Bleu Noir, tá? A não ser o vetiver que todos eles possuem. E só. Chega a ser curioso, cara. É curioso. Mas, é hilário. Acabei abrindo um alunço de telefone celular aqui. Eu parto, vou fechar. Próximo. Deixa eu ver. O Bad Boy Cobalt Parfum Electric. Da Carolina Herrera. Um frasco sempre um show à parte. Mas, é um perfume que, assim, apesar de bom, depois ele fica um perfume, assim como a linha quase toda Bad Boy, genérica, né? Não dá pra esperar muita coisa, não. É um perfume que a abertura dele é promissora, mas depois, sei lá. É bom, sabe? Usaria? Usaria. Se eu ganhasse, eu usaria sem problemas. Mas, depois, é um perfume que, fatalmente, eu venderia ele. Ou trocaria. Vamos fazer uma bocatira. Gente, eu acho que eu virei essa câmera de tal maneira aqui que... Olha só. O que eu fiz aqui, gente? Que besteira que eu fiz aqui. Ah, vai ser assim mesmo. Que se dane. Vamos lá. Não. Você tem que ver que eu tô com... Você tem que ver que eu tô com o computador aqui. Senão não vai complicar. Vamos lá. Vocês vão achar que eu tô tendo aqui, sei lá. Tô tendo visões. Invictus Platinum. Gostei. Achei legal. Porém, é mais um daqueles perfumes que vem pra duelar com o próprio Invictus mesmo. Com o YY da Yves Saint Laurent. Um Defi da Calvin Klein. Com o próprio Blu de Chanel. Mesmo não sendo perfumes parecidos. Mas a família olfaltiva, a aromática, né? É. Puxada pra disputar com o Blu de Chanel. Só que... Mais adocicado. Todo Invictus é mais adocicado. Então, assim... É um perfume que você vai usar ele a todo momento. A não ser que você curta uma doçurinha de leve. Mas ele vai te enjoar aí com uma semana de uso. Então... Bom perfume. Mas eu acho que ele é mais uma curiosidade para colecionismo do que um bom perfume em si, assim, pra você se empolgar com ele. Próximo é o Gucci Guilty Pour Home Parfum. Eu tive a oportunidade de experimentar esse perfume. Achei ele muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Gucci Guilty Pour Home Parfum. Bem legal. Bem legal. Pena que não é tão fácil de você encontrar em lojas físicas assim. Mas é um perfume muito interessante. Um dos tops pra esse ano. Próximo é o H24 Eau de Parfum. O tradicional é um Eau de Toilette. É um perfume bem legal. Mas eu prefiro o Eau de Toilette. Inclusive, conversei isso com o Felipe Leal ontem lá na Luxe do Diamond sobre esse perfume. Eu experimentei. Depois a gente começou a comparar. O H24, tradicional, ele é bem mais equilibrado. O Parfum, Eau de Parfum, né? Ele ficou mais agressivo. Foi um perfume um pouco mais... Desarmônico. Sabe? Ele ficou mais barulhento, sabe? Se a gente for se comparar com música. Foi mais barulhento do que a harmonia do EDT. O EDT, pra mim, é melhor. Inclusive, foi o melhor pra mim. Um dos melhores do ano passado, né? O A e o Eau de Toilette, que foi relançado de Yves Lohan. Nova fórmula. Mas, pra mim, continua igualmente bom. Mudou pouca coisa na minha modesta e humilde opinião. O desempenho dele, pra mim, ficou bom também, ó. O frasco mudou pouca coisa, né? Tem que prestar muita atenção. Entre você ter os primeiros de 2017 e ter esse novo de 2022, muda pouca coisa. E eu não gosto dessas reformulações queen, queen eyes, que as empresas do Grupo L'Oreal começaram a fazer. E a Dior também tem feito alguns perfumes do seu portfólio. Não gosto. Mas o Y é muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante. Perfume que me agrada. Perfume que pode ser assinatura. Dia, noite, sol, chuva, calor. Tudo. Frio. Ele é completo. Próximo é o Legend Red, da Mont Blanc. Bom, mas o preço que a Mont Blanc pede nesse perfume aqui é um absurdo. Acho que tem coisas melhores na categoria de preço que ele se inclui. Tá? Ele tem uma abertura mais cítrica. Depois ele vai adocicando, ficando abaunilhado. Aqui não é bem baunilha, mas com marina, né? Bom perfume. Mas eu acho que... Acho que a própria Mont Blanc tem um perfume que compete diretamente com ele, que é o Legend Spirit. Não faz muito sentido. É, só pra colecionismo mesmo. Aqui eu tenho alguns que eu não tive a oportunidade de conhecer. Tipo o Hugo Bosley, The Centre Le Parfum For Him. Não veio no Brasil. O L'Homme Eau de Parfum de Yves Saint Laurent também. Não vi ele aqui no Brasil. Ó, o Queijo Eau de Parfum. Ele eu achei muito bom. Já no frasco novo, aquele bambu mais desse jeitinho aqui, ó. Gostei dele. Achei ele muito legal. É um cítrico com acordes marinhos que é diferente demais dos perfumes que a gente tem no mercado, né? E o fabricante colocou que são só três notas, mas a gente sabe que é bem mais do que isso. Mas é um bom lançamento. Próximo aqui é o Scandal Le Parfum For Home, de João Paulo Gautier. Como é que vocês gostam dessas bombas de açúcar? Misericórdia. Muito ruim. Doce no último nível. Cruz. Péssimo. Você sabe bem que eu tô fazendo isso porque eu não gosto de perfume doce, né? E ele é exagerado, escandalosamente doce. Tá maluco. Tem a galera que gosta aí, né? Eu não gosto, não. Alô, Júlio Barreiros! Gosta, né? Vai ficar bravo comigo, né? Ai, ai, ai. Aqui, ó. A Lacoste lançou um. Achei ele aqui também. Que é o Lacoste Blanc ou Frasch. O único erro deles foi categorizar ele como branco, né? O Lacoste Blanc ou Frasch. Não deveria ser assim. Se fosse o Lacoste Green, Light Green, sei lá. Lacoste de Fren. Aí sim. Porque o perfume em questão é muito bom, cara. Ele é muito parecido com aquele Hugo Boss Bottle Unlimited. Do frasco branco. O branco brilhante. Que é muito bom. Muito agradável. Perfumaz, cara. É citrinos, gengibre, musk, né? Tom Branco Sanzinho. Nossa, ele é... Um toque de maçã. É um perfume muito bom. Desempenha legal. Parece que não, mas ele é um perfume que segura bem. E quem se liga e elogia, ele é um perfume muito agradável. Quando você está com pessoas que costumam sentir os seus perfumes e comentar, elas comentam muito positivamente sobre ele. Porque ele é um perfume fácil de agradar. E olha, surpreendente. Um belo lançamento. Faz tempo que eu não vejo o Lacoste lançando coisa boa assim. Faz tempo, viu, Lacoste? Faz tempo, viu? Próximo, acho que pra fechar a lista aqui, é o Stronger With You Only. De Armani. Ou em Por Armani, né? Mas é da Armani, nós sabemos bem. Bom, é aquela linha, né? Que tem uma base adocicada. Uma abertura de toranja. Um frutado gostosinho. Depois vai adocicando. Perfume da molecada aí. Mais um pra competir aí com o Amilion Elixir. Com o Osarro Most Wanted, Parfum. Só que assim, ele é um perfume bom. Mas é repetitivo demais. Essa é a minha opinião. Ah, não. Tem mais aqui, gente. Peraí, tem algum outro pra falar aqui, ó. Polo Blue Parfum de Ralph Lauren. Não é novidade pra ninguém que eu gosto muito de Ralph Lauren, né? Pois é. Mas o Polo Blue Parfum, ele foi pra mim... Uma decepção completa. Completa. Vocês não estão entendendo. É um madeirado aromático, sim. Mas é um perfume que deveria ter mais profundidade. Deveria ter algo mais e não tem. Ele é uma decepção, assim, em todos os aspectos. Você passa o perfume e... Você não sente nada. É um perfume que parece que de 15 minutos ele desaparece. Até fixa bem. Mas é aquela fixação de... Poxa, sabe quando você passa o perfume e fica aquele resquício aqui na dobra de cotovelo? Até o dia seguinte. Ele é praticamente esse resquício o tempo todo. Cara, isso é muito ruim. O perfume, pelo preço que custa, pela proposta que tem... É desanimador. Triste. O que mais aqui, gente? Ó, Boss Bottle Parfum. Eu ainda não senti esse perfume, mas estou desesperadamente com vontade de conhecê-lo. Ainda mais tem um toquezinho de íris. Deve ter ficado lindo. Boss Bottle. Não conheci. Estou vendo alguns anúncios dele aqui na internet, mas nem na internet mesmo eu achei efetivamente para poder conhecer. Ó, outros aqui, menções honrosas que eu não conheci porque eu não venho de loja física, tá? O Azarro Chrome Eau de Parfum. Deve ser bem legal. Se bobear, deve ser o Azarro Chrome dos anos 90 e 2000, né? Só de sacanagem. Tem The Icon Eau de Parfum Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, passa. Lodicei Poe Home Summer Edition, by Kevin Luckbert. E alguns nacionais, mas eu estou falando aqui só de importados. Eternity Parfum. Hum, deve ter ficado legal. E, gente, eu acho que é isso. Ah, não tem o 2-2-Vip Black Smiley também. É aquele 2-2-Vip Black que tem um sorrisinho. Vi algumas pessoas comentando bem dele. E é um perfume divertido, sim. É um perfume gostoso. Um perfume que é fácil de agradar. Mas ele puxa ali pro lado do 2-2-Vip Black com algumas modificações, né? Então, você vai ter um perfume novo, mas não tão novo assim. Mas é legal. É divertido. Tem o Mercedes-Benz Ultimate, que até hoje não consegui sentir. Teve o Sageman Hot. Que eu senti ele, mas não coloco ele como um dos melhores do ano, não. Longe disso. Tem o Calvin Klein The Fire Eau de Parfum, que eu não vi em lugar nenhum. Vira internet, mas o preço não ajuda. Mas liga coisas boas sobre ele. E, inclusive, se eu experimentá-lo, pode ser que ele entre aí na relação dos melhores. Porque é um perfume que promete. Enfim, galera. Eu acho que a seleção é essa. Vou fechar esse vídeo aqui. E vou dizer pra vocês, dentre todos... Não sei se vocês pegaram no ar aí. Qual foi o melhor perfume lançado em 2022 e o pior perfume lançado em 2022. O melhor tá aqui. É o Gentleman Reserve Privé Eau de Parfum. Ele é um perfume muito bom. A Givenchy fez um trabalho magnífico dele. Observe a diferença. Ele tem degradeiro. Como um whisky. E, inclusive, ele tem esse acorde de bebida. Cara, se você tem curiosidade de conhecer o Dior Home Parfum, aqueles lotes antigos, ele é muito caro, ele é pouco acessível. Esse daqui é super acessível. E vai te entregar uma experiência muito próxima. Ele é formidável. Muito bem acabado. Muito bem feito. E esse daqui, apesar de ser bem restrito, ele é um perfume, cara, incrível. Nota 9,5, tá? Ele é... Ele é... Sensa. O melhor lançamento em 2022. Ou melhor. Ou melhor. Sem brava. Já o pior foi o Polo Blue Parfum. A decepção de falar sobre ele foi, assim... Realmente algo que me tocou muito. Eu experimentei ele mais de uma vez. Eu dei chances. E não rolou. Um perfume completamente esquecível. E no dia que ele sair de linha, no dia seguinte fazem dois dias. Acho que ninguém vai dar falta dele. Decepcionante. A própria linha Blue tem Flank as melhores. E ele é o pior de todos. Sim. Não entrega nada. Prometendo muito. Fazer o que quer, né? Um erro crasso. Acho que a Ralph Lauren fez isso pra poder ter algum perfume no portfólio. Pra não falar que não lançou nada. Não tinha mais o que fazer. Aí requentaram a sopa, pegaram só o caldinho da batata ali e não deu certo. É isso. Bom, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo, né? Mas é pra mostrar pra vocês que essa seleção de muitos perfumes lançados nesse ano. E olha, são os mais relevantes. Fora os outros. Gente, é uma infinidade de perfumes lançados nesse ano. Que bom, né? Mais pra gente. Espero que tenham gostado. Agora quero saber de vocês nos comentários quais foram os melhores ou melhor e os piores ou pior perfumes que vocês conheceram, experimentados, lançados nesse ano de 2022. Comenta aqui pra gente que eu tô curioso pra saber. Mas é isso. Me despeço por aqui. E agradeço por desejar para a inspeção e de todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê nos próximos vídeos aí. Tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos.